Olá, meus amigos, então já de seguida vamos ter aqui uma presença especial. Muitos de vocês já a conhecem, é a Marlene. Uma salva de palmas para ela, olá lá. Ela não soa muito especial para mim porque sempre que eu preciso de alguma ajuda no acordeão ela está sempre disponível a qualquer hora. Posso ligar para ela até às quatro da manhã. Lembra-se que durante a pandemia nós juntámos algumas vezes para podermos estudar acordeão juntos e eu aprendi muito contigo e continuo sempre a aprender. Uma salva de palmas para ela que tem paciência para maturar, não é fácil. Já agora um cumprimento especial ali à família dela que está cá hoje. Uma salva de palmas também para eles que sei que são um pilar muito importante para a Marlene. Olha lá. Agora vamos combinar uma coisa, vocês vão todos dançar, não vão? Vamos lá, que a gente vamos os dois tocar. Vai lá. Se houver aqui algum prego da minha parte, desculpa lá, o Marlene, deixe-me já. Não sei se queres dizer qualquer coisinha às pessoas. Diz-te só boa noite, vai lá. Vai lá, boa noite a todos. Tu és mais discreta que eu, não é? Só brincar, nós barranquei. Mas tocas melhor que eu, vamos lá. É o que vale. Tchau. 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 Tchau.